A última informação que a gente tem é essa, tá? Prende, solta, solta, prende. A prisão foi revogada na tarde de hoje. O Gustavo Lima está suspeito aí, suspeito de envolvimento no crime de lavagem de dinheiro envolvendo casas de aposta online, né? A operação segue correndo sob sigilo, mas o UOL teve acesso à decisão, que também derrubou a determinação de suspensão do passaporte do cantor sertanejo que recém completou aí 35 anos numa grande festa que ele deu lá na Grécia, né? O desembargador Eduardo Guilhore Maranhão, da 4ª Câmara Criminal do Recife, também derrubou outras medidas cautelares, como a de eventual porte e posse de arma de fogo. Abre aspas. Afasto também a suspensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo, bem como de eventual porte de arma de fogo e demais medidas cautelares impostas. Diz a nota do desembargador. A decisão diz ainda que, aspas, as justificativas utilizadas para a decretação da prisão preventiva e para a imposição às demais medidas cautelares constituem meras ilações impróprias e considerações genéricas. Fecha aspas. Eu acho que já está bom da gente pegar a juíza que determina essas coisas e o desembargador botar um na frente do outro e falar bem assim, e aí, que horas vocês vão decidir aí o que pode e o que não pode? Porque a juíza decreta a prisão e aí fundamenta numa base de questões. Joga avião, joga viagem internacional, joga carona para envolvido e tal. Aí vem o desembargador e fala, não, mas nada disso aconteceu. O que é isso, gente? Né? Fica difícil até para a gente acompanhar, vira uma novela. A defesa do Gustavo Lima também se manifestou, tá? E a gente vai ler agora a nota na íntegra para vocês. Vamos lá. A defesa do cantor Gustavo Lima recebe com muita tranquilidade a decisão proferida na tarde de hoje pelo desembargador do TJPE, doutor Eduardo Guilhordi Maranhão, que concedeu o habeas corpus. A decisão da juíza de origem estabeleceu uma série de presunções contrárias a tudo que se já apresentou nos autos, contrariando inclusive a manifestação do Ministério Público do caso. A relação de Gustavo Lima com as empresas investigadas era estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave. Tudo feito legalmente, mediante transações bancárias, declarações aos órgãos competentes e o registro na ANAC. Tais contratos possuíam diversas cláusulas de compliance e foram firmados muitos, muito antes que fosse possível se saber da existência de qualquer investigação em curso. Gustavo Lima sempre teve uma vida limpa e uma carreira dedicada à música e aos seus fãs. Oportunamente, medidas judiciais serão adotadas para obter o mínimo de reparação a todo dano causado à sua imagem. Nossa, ainda vão para cima aí, né? Ainda estão bravos aí, pô. Ainda ficaram bravos. Ô, Kerline, e aí? Opiniões? O que você achou? Diaguinho, honestamente, era o que a gente conversou ontem com o advogado, né? Muito sábio, inclusive, ele esclareceu muitas coisas e hoje eu dei mais uma pesquisada. A gente já sabia que não ia dar em muita coisa para o Gustavo, né? Assim, não tinha muitas provas. A única prova realmente que tinha era... Eu estou travando a impressão minha, a imagem? Mais ou menos. Mas o áudio não, pode seguir. A única prova que tinha realmente foi essa parada, né? Essas paradas em ilhas que aparentemente eram paraísos fiscais, né? E ele meio que estava conivente com uma pessoa que ainda está foragida, se não me engano. Não sei como está a situação do André, que é o sócio do Gustavo Lima, na Vaidebete, né? O Gustavo Lima tem 26%, 25%, se não me engano, na Vaidebete, né? E o André estava foragido até ontem, pelo menos, e já estava na lista da Interpol. Então, o Gustavo Lima nunca precisou, né? O cara fatura mais de 100 milhões, Dieguinho. Não é possível que o cara ia se sujar por alguns milhões a mais, né? Sem necessidade. Mas estava esquisito mesmo? A juiz, ela tinha que explicar isso no processo, porque o Ministério Público estava falando Ô, polícia, a gente precisa de mais provas para prender esse povo. Aí a juíza vai lá e fala Pois eu não solto não, vai continuar preso. Estava realmente uma briga, como você falou, né? Um quer soltar, outro quer prender. E nunca, realmente, assim, não tinham provas, né? Provas precisas, né? Para essa prisão. Então, é isso, gente. A gente já sabia que não ia realmente para o Gustavo Lima, não ia dar em muita coisa, mas como ele está num processo, né? Que é a mesma, é a mesma operação integration, que também está a Deolane e tudo. Se ele não foi preso, né? Se foi revogado, era muito, era meio que óbvio, assim, Dieguinho. Ontem mesmo, quando o advogado explicou isso para a gente, já veio isso na minha cabeça. Era meio que óbvio que a Deolane e a mãe seriam soltas, né? É por falta também de mais, de mais, de mais, é... Como é que é o nome, gente? Provas, provas. Faltou a... A palavra estava na ponta da língua e não saiu. Por falta de mais provas, né? Então, se o Gustavo foi revogado, acho que elas também teriam que ser soltas. E é isso. Está sem áudio. Esse é o ponto que é bastante questionável, né? Se as mães foram soltas, por que só manter a do Gustavo Lima, né? Enfim, gente, eu entendo muito a revolta também de quem está falando assim, pô, a Justiça de Pernambuco estava fazendo um trabalho maravilhoso, impecável, né? Indo para cima com tudo e tal. Eu sei que existe esse sentimento por parte... Aliás, por parte não, mas pela maioria das pessoas aí que estão acompanhando essa história, essa novela, né? Mas também eu sei da frustração que as pessoas também alimentam ao ver, né, que não vai ser possível fazer muita coisa, porque, aparentemente, agora a investigação vai seguir, mas a prisão não vai acontecer, né? Assim como já estava acontecendo a investigação antes. Aí eu sempre me questiono também qual a necessidade de prender uma pessoa como o Gustavo Lima ou qualquer outro, né? Nesse contexto aí, ciente que a gente não está falando de um... A gente está falando de uma pessoa que tem uma vida pública muito conhecida, todo mundo aqui conhece muito o Gustavo Lima, né? A gente fala de Gustavo Lima o tempo todo e tal. Qual a necessidade de prender esse cantor diante do argumento que a prisão só ocorre para aquelas pessoas que querem atrapalhar as investigações, né? Eu não sei se, de fato, a gente vê aí, Kerline, você que nos acompanha, né? Essa vontade de atrapalhar as investigações. Será que, de fato, há essa intenção? Tudo é muito questionável, mas a decisão que a gente tem agora para passar para vocês é justamente essa, de que a prisão foi revogada, né? Essa questão do mandado de prisão e o habeas corpus foi concedido, certo? Bom, a gente quer saber a sua opinião também, tá? Vai colocando aqui nos comentários, porque qual foi o motivo, tá? Que levou o decreto da prisão. A informação que a gente tem aqui no UOL é que a juíza Andréia Calado da Cruz, responsável por decretar a prisão do cantor Gustavo Lima, apontou uma suspeita de que o cantor teria ajudado duas pessoas investigadas na operação Integration. É uma suspeita, né? José André da Rocha Neto, que é o dono da empresa Vai de Bet, da qual Lima seria sócio, né? E a esposa Aisla Rocha. Eles viajaram com o Gustavo Lima para... Perdão. Da qual o Gustavo Lima já teria feito a associação com a imagem, né? Propaganda, aparecer nas coisas da empresa, da Vai de Bet. Eu não sei se ele é sócio, né? Acho que a nossa produtora aí, a Lari, pode confirmar se ele é sócio ou não da empresa Vai de Bet, viu, Lari? Porque se eu não me engano, eu acho que ele é sócio também. Eles viajaram com o Gustavo Lima para a Grécia, para o... Pois não? O Gustavo Lima é sócio na Vai de Bet? É. É sim. É sócio. Então, perfeito. Então, eu não falei nada de errado, não. Bom, eles viajaram com o Gustavo Lima para a Grécia, para o aniversário de 35 anos do sertanejo. Portanto, a mulher e o José André, né? E depois que foi decretada a prisão de vários investigados, os dois, André e a Aisla, não foram presos, porque permaneceram fora do país. E foram beneficiados ontem com o habeas corpus coletivo, aí, né? A suspeita é de que o cantor teria ajudado os dois a ficarem fora do Brasil, já que ambos eram foragidos, por já terem mandado de prisão em aberto, né? Diz que eles pegaram carona, né? Com o Gustavo Lima no avião dele. Agora, para para pensar. Você que me acompanha. Se eles tivessem pegado o voo para qualquer lugar, Kerline, qualquer lugar, esses dois envolvidos, eles teriam que passar pelo aeroporto, certo? Teriam que pegar os passaportes, passar pela polícia e tal. Naturalmente, ali, eles seriam presos. Concorda? Sim, com certeza. E se estivesse no Brasil, também. Se estivesse no Brasil, ele já teria sido preso. Ele foi bem inteligente. Não sei, acho que foi Deus, né, que soprou no ouvido dele para ele viajar, né, lá para a casa dele em Miami. É, não sei. Não, não estou falando do Gustavo, estou falando dos envolvidos, do André e da esposa, que teriam pegado carona com o Gustavo. Ah, sim, sim, mas também, mas também, provavelmente eles já sabiam, aliás, com certeza, de alguma forma, eles já sabiam que, né, que o processo estava acontecendo. Exato. E aí, veja, veja, você que nos acompanha. A gente está falando de toda essa situação que foi feito, foi levantado pela juiz André Calado da Cruz para a decisão pela prisão do cantor Gustavo Lima. Então, esse foi o motivo do decreto da prisão, tá? Agora, a gente vai falar da repercussão disso aqui fora, tá? Sobretudo na família, na família dos envolvidos aí. O irmão da Andressa Suíta, por exemplo, disse que Gustavo não fugiu, tá? Ele, inclusive, publicou um vídeo nas redes sociais, o irmão da Andressa Suíta aí, e o cunhado do Gustavo Lima, que participou, inclusive, de reality show na Record e tal, gravou um vídeo para responder uma pergunta de um seguidor e aproveitou para comentar o caso de Gustavo Lima. Vamos ver o que ele falou? Hum, tudo mundo bem, graças a Deus. Tranquilos. Eu sei que essa pergunta está repetindo bastante aqui na caixinha de perguntas e já vou falar logo para a galera não ficar me pressionando, pedindo a minha opinião, mas eu acredito na inocência dele e ele já falou que é inocente. Ninguém fugiu. Quem me acompanha aí está cansado de ver. Eles vão para Miami, voltam para o Brasil, viajam para todos os lugares o tempo todo e nada mudou. acho que a opinião pessoal também, a justiça pernambucana foi precipitada, estava lendo alguns artigos, parece que essa juíza já tem essa personalidade, não é a primeira vez. Eu acredito que uma única pessoa não tenha o poder de decidir isso e que nos próximos dias as coisas vão se resolver. É, é, dá para ver aí, né, Kerline, você que nos acompanha, que ele meio que falou, 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 não falou nada, né? Mas basicamente disse aí que não dá para deixar a decisão tudo na mão de uma pessoa e aí você vai percebendo que a coisa vai se voltando para a juíza, né? É muito curioso que está tudo se voltando para a juíza, né? E é por isso que eu estou falando para vocês que me incomoda muito isso, a gente está falando de um desembargador que decide contra a decisão de uma juíza. Gente, mas o que é isso, né? Eu confesso que a gente, né, Kerline, que não, a gente, no meu caso, sou jornalista e tal, a gente não é do direito, né, Ker? Então, assim, a gente não tem como a gente chegar e falar bem assim, porra, isso é uma briga entre a justiça com a justiça mesmo, porque uma decisão vem de um lado, a outra vem do outro, aí tem a defesa no meio, né, a defesa que vai intercedendo com os argumentos, os habeas corpus, foi concedido, o desembargador que foi o mesmo que soltou os demais, soltou agora também o Gustavo Lima, e essa novela com certeza não vai acabar aqui, porque o mesmo desembargador, é bom dizer, ele fez uma série de determinações para os que foram soltos. Eu não sei quais foram as determinações para o Gustavo Lima, né, a gente sabe que, por exemplo, ele recebeu de novo aí a questão do porte de arma, né, a questão do passaporte, mas o que mais? Será que tudo, ele realmente agora está, ele foi mais beneficiado do que os outros investigados? É uma série de questões que com certeza vão ter desenrolares, e nós vamos trazer para você aqui no UOL, aqui em Splash, aqui na cobertura do canal UOL.